Essa cabeça aqui aguenta muita coisa, até cocô É, mas assim, aquele cocô era teu, né? Porque caralho, meu cocô grosso Gente, antes do vídeo começar, se inscreve no canal Deixe o like E logo mais também, entra no clube do Shagui E lá no clube do Shagui A gente vai pegar as fanarts que você fez pra gente E vai pôr no vídeo Tá bom? A gente vai pôr no vídeo, hein? A gente vai pôr no vídeo É um vídeo, hein? É um fanart Você acredita nisso? Não é, Mike? Ai, Mike Ai, Mike Faz isso não, mano Pega a mão pra mim, mano Pega a mão? Faz isso não, mano Não, Mike Dá uma roadora, hein? Mike, você falou que queria eu pra todos sempre Foi isso, mano Essa daqui, ó Ai, que isso Ai, Mike, para com isso Mike, Mike, para Mike, Mike, Mike Qual foi, mano? Mike, por que você tá tão pequenininho, Mike? Eu sou pequeno Caramba É um quinônio Ai, Mike Que isso? Ai, eu senti minhas entranhas Só o vulto da chinela passando perto do ouvido O cara já fica como, já? Nossa, eu senti a feijoada voltando Calma aí Calma aí que eu tô parecendo um cachorro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tô queimente com essa do queimente, meu amigo Esse cara é engraçado Ai, para, pô Quando você viu o cocô na minha cabeça Você começou... Eu rio, eu rio Confesso que eu ia bater no meu amigo Esse cocô na sua cabeça Fez com que eu não batesse nele Lembrava Porra, até tá queimente pra bater Essa cabeça aqui aguenta muita coisa Até cocô É Mas assim, aquele cocô era teu, né? Porque, caralho, meu cocô grosso Tem que ter um baita de um toba pra cagar aquilo Porque, pelo amor de Deus Não, eu sou pequeno Era do Draken Imagina, ele é muito alto, né? Primeira pergunta O Levi é vida Taquimite Seu cabelo ainda tá fedendo por conta do cocô? Sim O pessoal no último vídeo falou que eu tô com o cabelo feião Bom, eles não sabem que eu tenho um problema É gel Não, não é gel não É mulher amassada Eu tenho que ficar deixando assim pra cima Assim, ó, se não fodeu Aí, cara, no DV não dou, sim Eu vou fazer você comprar doce pra ele Tá bom, pode deixar, Mike Ai, Mike, tu sabe que eu te amo, cara Ai, você Amigo, você salvou a vida do meu outro amigo Ai, amigo Eu vou controlar você no futuro Pode te deixar, Mike Você vai ser tipo o meu pinche Eu vou segurar com o pinche Você vai latir, eu falo Calme, calme Calme, demônio Taquimite, você é o primo do Mike? Vocês tão tirando, mano? Tão tirando, né? Do ratinho Vou quebrar essa porra aqui, hein, mano Vou quebrar essa porra aqui, hein, mano Essa câmera foi rara Não, dá cabeçada, não Dá cabeçada, hein Oxi Desgraça Tu é cor, né, pra ficar dando cabeçada Eles ali Mike, que papo é esse que tu gosta da mulher do Taquimite? Que papo é esse mesmo? Eu não gosto dela, entendeu? Eu acho ela uma pessoa assim, de velas ousada Uma pessoa assim que teve coragem de me dar um tapa na minha cara Porra, ela era mais corajosa que você Ela me deu coragem de me dar um tapa na minha cara Você sabe o que é isso? Acho bom mesmo Senão eu vou apanhar para você, hein Taquimite Como tu consegue ser tão talentoso e atingir o punho dos outros com a tua cara? Ah, amigo É um... É um... Muitos anos de treinamento Ô, ô, Mike Vou te ensinar a minha técnica maravilhosa Galera Se você tá apanhando Apanhe em dobro Ó, ó, seguinte, ó Quando você apanha Duas vezes por dia Se você multiplicar para quatro No dia seguinte tu não apanha Aí tu vai apanhar tanto Que vai conseguir ficar livre por muito tempo E vai ter uma mulher bem forte Shinobu Mike Como é ser lindo e maravilhoso Forte e resumindo perfeito Moda casual de luxo Ele tá chique e confortável Estilo tchutchuco E lacoste Indomável É assim que eu sou Eu posso... Eu posso falar por você, Mike Essa pergunta aí É o que eu queria responder pra ti Pode responder, pode responder Se responder errado já sabe, né Ó, assim Vou explicar pra você Por que o Mike é perfeito, sabe? Vamos lá Primeira coisa Primeira coisa muito importante Galego Olhos sem almas Você conhece alguém com olhos sem almas? Olha só a carinha dele de... Carinha de bebê, ó Sem buchinho, ó Sem buchinho Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é pura sedução Mike, você é meio baitolinha, né? É o que, mano? Sabe, baitola... A baitola aqui na minha cidade se chama... Takemite Como é ser maltratado todo dia Música extremamente triste É foda Sabe? Eu não aguento mais Tô prevendo que eu não consigo nem ficar mais um mena tomando Eu só tô tomando mesmo Você só tá tomando, né? Porque você é da tomar Presta atenção, amigo Eu não quero tomar na bunda, não Foda-se Alguém me mata KKKK Oi Tá parecendo um eu Takemite Já pensou em fazer terapia? Que, tipo, Pessoa namorada e seus amigos morrerem Toda vez deve ser meio difícil, né? Ah, não É que o pessoal é meio Lelezelele da cabeça, sabe? Essa galera tá tudo pimpolho Parece ser pimpolho Parece ser pimpolinha aí, ô Seus pimpolho Não vou pegar sua mãe, aquela tesuda Eu também vou pegar seu pai Ué? É pra diferenciar, pô Mike, divide seu toriaki comigo Eu te ensino a ficar com 1,70 Tá zoando você, Mike, ó Bate nele Pega, pega, pega Pega-se Pega-se Só pra avisar Eu não divido nada com ninguém Outra história Me zoa não Que senão o pé vai pesar na sua cara, hein? Eu posso te opressar E de repente meu pé, ó No meio da sua cara Menino? Violência Olha a altura que eu chuto, ó Só pra você sentir o drama aqui, ó Olha a altura que eu chuto, ó Violência Isso aqui é treinamento Um autoqueiro de verdade chuta todo mundo Independente Cachorro Criança Velho Idoso É... Anão Mike, como você se sente sendo confundido com uma personagem da Disney? Galera, é Mike Não Mickey Eu falo que eu sou o Mickey, caralho Pra vocês Mas vocês me chamam de Mike, tá? Me respeitem, ó Olha o tamanho da minha testa Direto na sua cara Galera, você tem que ver, hein? Tamanho de outra coisa O pé É... Não, vocês é tudo maltrapilhos mesmo Achando que eu ia falar besteira, seus maltrapilhos Cheio de desgraça Eu não ia falar do penis wise, não Fica falando coisa Eu vou consertar essa língua presa só na porrada Ah, desculpa É que quando eu tô assim é porque eu quero alguma coisa em troca Eu quero seu penis wise Sabe assim A pessoa mais bonita que me bateu Foi você Mas em segundo lugar tá o Paz Ah, a pessoa mais bonita que bateu nele Fui eu, eu Para, Bobo Ele gosta de apanhar Eu sou sadomasoquista Você nunca viu aquela música Entre chicote Ao cima Guarda de alpinita Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vai Ai 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 Lá Tia Gami Daquemite Como é ser a pessoa mais resistente da tua mãe Amigo Vou te falar a verdade Eu não sou resistente Eu sou brabo Eu sou bom Eu sou homem de verdade Aqui ele bate ou apanho É coisa de verdade Ele apanha Ele chora igual a menina A gente bate mais nele Ele aguenta toda essa porrada E olha pra gente e fala Não sei se é meus amigos Esse cara é bom Esse cara é bom Esse cara é bom Vocês são meus amigos mesmo Pode me olhar assim Mike Você gosta do Taquemite? Gosto Eu gosto dele Morrendo na porrada Mentira Gosto dele Ele gosta de mim Isabela e Raiane Nossa Eu vou te dizer aqui Mas você não conta pra ninguém Pera aí Fala bem baixinho Ele tá Morto Mortinho Gelado Igual um picolé Caramba A moto triste Mas de resto Tá tudo ok Eu tenho uma moto Ele tá achando que eu transforme Só porque tem uma moto Tá bom amigo Tá me doando É Tá dando uma bimbadinha Você tá tudo bem? Pode farra esse piruzinho mole em mim Aí ô desgraça Piruzinho não Bilal Ó o vídeo vai ficando por aqui Mas assim O vídeo vai continuar lá no canal do Mikezinho Meu canal Vai continuar no canal do Mikezinho Se tu não for lá meu parceiro Tu vai ver mano Chuta a bunda deles Mike Vai É Vou meter a bica hein Vai lá meu carnasnó Ó Tá vendo Violência pura Que violência Cuidado com a câmera Mike Mike Cuidado Mike Eu limpo meu pé na cara dos inimigos Aqui ó Mike Cuidado com a câmera Quebrou minha câmera Tchau Tchau